Boa tarde, nosso grupo do canal Paulo Amorés está fazendo homenagem ao nosso querido mestre, nosso poeta maior, que vai ser homenageado na terra Paulo Amorés, e seu livro está aqui. Vamos ler então uma boesia, nosso querido mestre, para oferecer para ele. Amazônia, sou bururé de burbuia no rio, sou aningueira na beira da praia, sou peixe de peixe, sou cheiro de mato, sou verde esperança, sou verde atalaia, sou jurupari, sou boto malhado, sou sombra na curva do Itarapé, sou ajuricaba, saci, cobra grande, sou lenta, sou crença, sou canto de fé, sou inferno verde, mas sou paraíso, sou berço, sou tumba, sou rio e sou mar, e acima de tudo, sou pulmão do mundo, pulmão que o progresso pretende acabar. Salve o nosso poeta, Júra Cisiqueno. Filho do boto. Tem um poema aqui.